Jaime Brasil, um dos donos da seguradora Porto Seguro. Jaime Brasil é o presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, terceira maior empresa do ramo no Brasil, a receita da Porto Seguro em 2021 foi de 21,5 bilhões de reais. Jaime é o maior acionista da empresa, com 40% das ações, sua fortuna é de 1,4 bilhões de dólares. Ele começou a carreira na seguradora como assistente de diretoria e com a morte do pai em 1978, assumiu a liderança do grupo. Atualmente à frente do Conselho de Administração da Porto Seguro, Jaime Brasil está entre os maiores bilionários do Brasil.